Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar uma grade vetorial, uma malha vetorial do QGIS. Aqui eu tenho uma bacia geográfica do Yurkotia, que vocês já conhecem bem. Para você fazer a grade vetorial, você tem que verificar se você está trabalhando em coordenadas planas. No caso aqui eu estou em UTM. Então você vem aqui na caixa de ferramenta e digita grade. Aí vai aparecer a opção aqui, criar grade. Clica duas vezes e aqui você vai escolher o tipo de grade. Você pode fazer por ponto, por linha, por retângulo, que vai ser polígono, diamante ou hexágono. Diamante seria um quadrado em 90 graus e hexágono seria seis lados, polígono com seis lados. Então no caso aqui eu vou escolher o retângulo. Extensão é o tamanho. Então no caso aqui você pode clicar, você pode escolher a extensão a partir da camada que você está trabalhando, da tela ou desenhar. Então no caso aqui eu vou pegar da camada mesmo, da bacia. Espaçamento é o horizontal, é o comprimento. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, dois mil metros. Você pode alterar a unidade de medida. Vertical também, vamos colocar aqui dois mil. E aqui é o interessante, sobreposição. Se você coloca a sobreposição zero, cada quadrícula vai ficar grudada uma na outra. Agora se você coloca a sobreposição é como se você colasse uma cartolina em cima da outra. A sobreposição é usada, por exemplo, para a aerofotometria. Então aqui no exemplo eu vou colocar, por exemplo, duzentos metros. E aqui duzentos. E aí é simples, é só clicar aqui em executar e pronto. Olha só, se eu jogar para cima aquela cia, vou clicar duas vezes aqui na grade. E aqui em simples, eu vou vir aqui e vou tirar, vou deixar transparente o preenchimento. Vocês vão ver que vai ter um espaçamento, está vendo? Uma sobreposição de duzentos metros, tá? Isso aqui é em polígono, lembrando que você tem que salvar, né? Arquivo temporário. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Criar grade. Mesma coisa, eu vou pegar como agora, por exemplo, diamante. Espaçamento, dois mil. Espaçamento vertical, dois mil. Extensão, desenhar. Então vou fazer uma área um pouco maior. Ele marca as coordenadas. Sobreposição não vou ter nada. Executar. Olha lá que legal. Está vendo? Então aqui a gente pode trabalhar com grades, tá? Por último, vamos fazer aqui por pontos para a gente ver como fica. Criar grade, ponto. Então aqui, agora vou colocar um ponto a cada quinhentos metros. Vertical quinhentos metros. Extensão. Eu vou usar aqui, calcular a partir da camada mesmo da bacia. Eu dou a executar. Olha lá que legal. Cada quinhentos metros tem um ponto. Se eu vir aqui, ó. Clicar no botão de aderência. Clicar aqui na régua. Ó. Quinhentos metros. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.